E nós voltamos para falar a respeito da Previdência do Estado. Um projeto de lei está tramitando na Assembleia Legislativa para falar a respeito da Previdência, para tratar a respeito de mudanças na Previdência do Estado. O objetivo central é acabar com o déficit na Previdência. A Previdência dá um prejuízo ao Estado do Piauí e para que isso seja corrigido, é preciso fazer mudanças na Previdência aqui do Estado do Piauí. E para você entender um pouco mais o tamanho desse déficit, o tamanho desse rumo, dessa dificuldade de cobrir os gastos com a Previdência, nós vamos ver aqui na tela. Olha só, atualmente são 105 milhões de reais que são pagos pela Previdência do Estado aos aposentados e aos pensionistas. Hoje é preciso pagar 105 milhões de reais por mês de aposentadorias e pensões no governo do Estado. E como é que o governo faz esse pagamento? Ele arrecada do próprio servidor um dinheiro que é pago, que é utilizado para fazer esse pagamento. Só que olha o tanto que o governo arrecada dos servidores e dos pensionistas. 42 milhões de reais. E aí eu lhe pergunto, meus amigos, como é que nós vamos pagar uma conta de 105 milhões arrecadando 42 milhões? A conta não bate, né, Jorge? Não fecha. Fica essa diferença aqui, que hoje é de 63 milhões de reais, conforme você vai ver agora na tela. Essa diferença de 63 milhões de reais, a diferença entre o que precisa ser pago à Previdência e aquilo que é arrecadado dos próprios servidores e dos pensionistas, está sendo pago com dinheiro do governo do Estado. Com dinheiro do Estado. O que é que significa? Pago eu, pago a você. Dinheiro que era para ser utilizado no investimento, na construção daquela escola, daquele hospital. Chamamento de concursados. Para chamar concursados. 63 milhões por mês está saindo do cofre do governo para pagar aposentado e pensionista. É este problema aqui que o governo está tentando resolver com um novo projeto de lei que chega à Assembleia Legislativa com a criação da fundação. E aí, qual é a proposta do governo? A proposta do governo para resolver esse problema é passar imóveis do Estado, isso são algumas das soluções, para o fundo de Previdência, vender ou alugar esses imóveis para cobrir os custos. E já foi feito um levantamento de 26 imóveis. Isso daria aí por mês 320 mil reais em receitas para o fundo previdenciário, só para se ter uma ideia de como isso pode ajudar na solução. E também, nesse projeto de lei, a proposta do projeto é transformar a superintendência que hoje está servindo à administração da Previdência em uma fundação. Essa fundação teria menos encargos, cerca de 10%, se comparado ao IAPEP. Bom, mas essa mudança vai implicar em quê? Vai trazer que tipo de situação para o servidor público que precisa da sua aposentadoria? Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o superintendente da Previdência no Estado do Piauí, doutor Marcos Stein, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Nós vimos que o rombo é preocupante. São 63 milhões por mês que saem dos cofres do Estado para pagar esse rombo. Essa mudança vai mudar o quê no dia a dia do servidor que hoje está preocupado em relação à sua aposentadoria? Boa tarde. Boa tarde. Aqui os servidores ativos, aposentados e pensionistas, primeiro dizer que nós não estamos mexendo nesse processo, alterando qualquer direito de aposentadoria. nós não estamos alterando qualquer pensão. Nós não estamos mexendo nessa parte. Esses direitos de se aposentar com as idades que estão hoje em vigência não serão tocados nesse projeto. É preciso dizer, não há uma reforma na aposentadoria ou na pensão. É uma reestruturação administrativa. É isso. A gente sai dos cuidados da administração e ganha uma autonomia administrativa financeira. Esse ganho foi necessário em razão do quê? A gente tem projeto que foi colocado em alguns projetos de locação, de arrendamento ou de venda de locação de imóveis e nós chegamos a uma ideia também de que o Estado poderia alugar alguns imóveis disso para melhorar o balanço do Estado, melhorar contabilmente o Estado. Ao invés do Estado estar mandando 63 milhões de déficit, com o aluguel, ele passaria a mandar parte desse déficit como receita. Isso, para efeito contábil, para cálculo atuarial, melhora o balanço geral do Estado, melhora o balanço, a apresentação contábil do Estado, até para poder tomar empréstimo, para investir, para trazer investimentos para o Estado. A situação, do ponto de vista legal e jurídico, fica um pouco mais bonita. Essa, inclusive... Fica mais atraente. As contas ficam um pouco mais atraentes. Perfeito. Então, os imóveis, os terrenos, os prédios, seriam do fundo previdenciário que passaria a alugar esses prédios para o governo do Estado. O governo pagaria o aluguel e, assim, ia cumprindo esse rumo. Isso. A ideia é essa, que é melhorar isso. E outra coisa, veja bem, essa primeira etapa de sair da autarquia, IAPEP, um antigo IAPEP, ficar na Secretaria de Administração, essa primeira ideia não foi uma ideia, é uma ideia que está sendo construída nesse tempo. A gente veio construindo, pensando, estudando, elaborando, projetando e conversando muito com o Ministério da Previdência. Essa orientação de agora sair de dentro da Secretaria da Administração, dos cuidados da administração, e montar uma pessoa jurídica fora com autonomia administrativa financeira, foi, evidentemente, um conselho, um aconselhamento do próprio Ministério da Previdência, que colocou que, olha, legalmente, fica bem mais fácil e nós não veremos com restrição alguma, merante aqui, se vocês estruturarem fora de uma pessoa jurídica, autônoma. E aí nós fomos estudar, qual seria melhor? Voltar para a estrutura de uma autarquia ou ir para uma fundação autárquica, que é o que está sendo proposto? Nesse estudo, que aí a CGE fez um estudo ainda em 2010, já havia um estudo pela Controladoria Geral do Estado, que em 2010, essa ida de autarquia para a fundação gera para o Estado uma economia de quase 2 milhões e 500 por ano, isso em 2010. Só a mudança de autarquia para a fundação gera. Por quê? Porque a tributação, principalmente em relação ao PIS-PASEP, em relação à autarquia, à autarquia pública, ela é em cima de toda a receita oferida pela autarquia. Tudo aquilo que entra na autarquia, paga o PIS-PASEP. Já na fundação pública e fundação privada, você só vai pagar em cima de folha, do que você paga como folha de pagamento. E aí há uma diferença na economia. Daí optarmos pelo modelo de fundação autárquica e não autarquia. Então, criar uma fundação para esse sentido, para esse objetivo. Na verdade, o que acontece? Nós estamos, em tese, voltando à concepção de uma autonomia administrativa financeira. É isso. Superintendente, muita participação dos telespectadores. eu queria que o senhor reforçasse a história de que não vai mudar em nada a questão de pensão, de aposentadoria. Eles ficam mandando mensagens aqui preocupados se essa mudança, se essa autonomia virar fundação vai prejudicá-los. Alguns perguntam se a Previdência do Piauí está próximo de um colapso, como em outros estados. E o senhor, inclusive, tranquilizar esses aposentados e pensionistas que estão nos assistindo. É muito importante a pergunta para tranquilizar realmente. Primeiro, nós não estamos alterando nenhuma vírgula de direitos de aposentadoria e pensão. Essa discussão está sendo feita no governo federal, não aqui no governo estadual. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente está colocando nessa questão. Nós só estamos voltando ao que era, digamos assim, não misturado com os planos de saúde. Não misturados com o plano de saúde. Na verdade, a gente está voltando em uma formatação de fundação, mas uma fundação autárquica, que é semelhante, prima e irmã da autarquia, com autonomia administrativa e financeira. Esse fato não vai alterar nada para o servidor. Nós não vamos sair do pré das criterias da administração, não haverá criação de cargo, nós só vamos... O cargo já existe, serão transferidos para a fundação. O que muda é a estruturação administrativa. A gente sai de dentro da administração direta e passa a ser uma administração indireta, digamos assim, que é uma parte da fundação autárquica. Com relação à questão do colapso, nós estamos trabalhando exatamente para que isso não aconteça. Todas essas medidas, todas essas ideias que a gente está trabalhando, tudo que a gente vem pensando e corrigindo esse caminho, nós tivemos essa barreira agora. Como é que a gente vai operacionalizar esses aluguéis? A gente teve que ir para a formatação de fundação. São exatamente para que isso não venha gerar o colapso. São medidas que a gente está tomando a cada dia e vamos tomar outras medidas, se necessárias, para que a gente não chegue ao colapso. Então, essas medidas estão sendo tomadas exatamente para que no futuro, no futuro e no presente, claro, a gente consiga pagar os aposentados, pensionistas agora, e no futuro continuar pagando. Todas essas medidas estão sendo tomadas com vista a isso. Para proteger os futuros aposentados. Tranquilamente. Isso é que é o ponto. Nós temos que trabalhar agora, porque se tivéssemos tido isso há 10, 15 anos atrás, hoje talvez nós não estaríamos aqui discutindo essa matéria. Tá certo. Eu queria agradecer ao seu superintendente de Previdência, Marcos Stein, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Eu é que agradeço. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado.